Vamos lá, meus aprovados, vamos lá, vamos lá, reta final. Falta muito pouco, vamos falar então de convenção e acordo coletivo. Roberto, fala para mim o que é acordo coletivo, o que é uma convenção coletiva. Gente, muito, mas muito, muito, muito importante a partir do artigo 611 da CLT, que trata sobre a convenção e o acordo coletivo. Então, convenção e acordo coletivo são instrumentos que para nós aqui é fonte formal autônoma, que vai reger a relação de empregado e empregador. Além, claro, da Constituição Federal e da CLT, eu também tenho que ficar muito atento à convenção e ao acordo coletivo. Eu falo para os meus alunos, quando você for atuar, nunca esqueça, nunca esqueça de sempre estar com a convenção e acordo coletivo daquela categoria. Muito importante isso. Porque na convenção e no acordo coletivo, às vezes, tem direitos que nem na Constituição Federal tem e nem na CLT. A convenção coletiva, ela é mais abrangente. Quando eu falo de convenção coletiva, eu estou falando de acordo em sindicatos e empregados e sindicatos e empregadores. Então, sindicatos e empregadores e sindicatos e empregados estabelecem um acordo e desse acordo surge um instrumento. Qual instrumento? Convenção coletiva. Quando eu falo de negociação coletiva, eu estou falando de um gênero. Negociação coletiva, gênero. Dessa negociação coletiva, eu tenho a espécie convenção coletiva. Sindicatos e empregados e sindicatos e empregadores. Qual o prazo desse instrumento, Roberto? Dois anos. Dois anos é o prazo desse instrumento. Quando, lembra? Terminou o prazo, vedada agora a outra atividade. Súmula 277. Vedada a outra atividade. Terminou esse prazo, cessa-se aqueles benefícios. Ele vai ter direito aos benefícios mínimos estabelecidos na Constituição Federal e na CLT. Só que aqueles benefícios da convenção coletiva, ele é cessado até que surja uma nova convenção coletiva. Anteriormente, não. Anteriormente, antes da reforma trabalhista, quando dava-se o término da convenção coletiva, enquanto não surgiu uma nova, aquela continuava valendo. Isso caiu por terra, ok? Isso caiu por terra. Aí fica muito atento lá o artigo 619, 620 da CLT, que eu vou trazer para vocês aqui. Então, veja. Prazo de dois anos vedado a outra atividade. Convenção coletiva. Sindicatos e empregados, sindicatos e empregadores. E acordo coletivo, Roberto? Acordo coletivo é quando eu tenho sindicatos e empregados negociando com uma ou mais empresas. Uma ou mais empresas negociando com os sindicatos e empregados. Veja a diferença. Convenção coletiva, sindicatos e empregados, sindicatos e empregadores. Acordo coletivo, desse aqui, sindicatos e empregados negociando com uma ou mais empresas. Uma ou mais empresas negociando diretamente com esse sindicato. Veja que a convenção coletiva é mais ampla para aquela categoria. E o acordo coletivo, ele é mais restrito. É para uma ou mais empresas. Cuidado agora, porque o acordo coletivo, o acordo coletivo, o acordo coletivo, ainda que é menos benéfico, ele irá sobrepor a convenção coletiva. Se eu tenho um acordo coletivo, sindicatos e empregados, e depois uma empresa que está vinculada aos sindicatos e empregados, ela resolve fazer um acordo direto com aquele sindicato para aquela empresa. Esse acordo vai ter mais validade, vai valer mais, mais, mais do que a convenção coletiva. Roberto, me diga uma coisa. E se essa empresa não chega no acordo, patrão e empregado, sindicatos e empregados, não chegam no acordo, aí surge o que nós falamos de dissídio coletivo. O dissídio coletivo, por sua vez, vai ser, claro, proposto no Tribunal Regional do Trabalho, porque eles não estão chegando no acordo, sindicatos e empregados, sindicatos e empregados não chegam no acordo. Quem tem que resolver esse conflito, esse dissídio coletivo agora? Ou o Tribunal Regional do Trabalho. E aí, aquela decisão emanada pelo Tribunal Regional do Trabalho, nós chamamos de sentença normativa. Sentença normativa, aí o prazo dela é de quatro anos. Separei aqui aspectos importantes para você. Falamos da convenção coletiva, então vamos rever aqui os aspectos da convenção coletiva. Prazo de vigência, então é importante a leitura de 611 ao 625, prazo de vigência dois anos, tem que estar constado na convenção coletiva. Categoria ou classe abrangidos pelo dispositivo. Qual é a classe? Qual é a categoria que vai abranger aquela convenção coletiva? Quais são as condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante a sua vigência? Quais são as normas para conciliação das divergências surgidas por motivos de aplicação do dispositivo? O que você vai usar? Quais são os direitos e deveres para os empregados e empresas? Quais são as penalidades para quem não cumprir com as regras estampadas na convenção coletiva? E ainda, gente, vale lembrar que as cláusulas dos acordos de convenção coletiva integram o contrato individual de trabalho, porque pra nós aqui é fonte formal autônoma. Roberto, eu tenho uma convenção e um acordo coletivo. Ele já caiu em prova, hein? Convenção e um acordo coletivo. E aí, o patrão não cumpre a convenção coletiva. Não cumpre a convenção coletiva. E aí, o que acontece agora? O sindicato, ele não representa os empregados? O sindicato poderá ingressar com ação de cumprimento, chamada ação de cumprimento. Eu lembro uma vez que um cliente me chamou, Roberto, o sindicato está me intimando, eu tenho que ir lá no sindicato, fazer uma reunião e tal. Chegamos no sindicato, eu como advogado, e ali tinha o advogado do sindicato. Doutor, é o seguinte, ele falou pra mim, doutor, é o seguinte, nós temos uma convenção aqui e tal, e eu quero que você entenda o seguinte, ele falando pra mim, não estamos aqui pra fazer um acordo. A convenção foi estabelecida, o seu cliente tem que cumprir a convenção coletiva. Ou ele cumpre a convenção coletiva, ou iremos ingressar com uma ação. Qual o nome dessa ação? Ação de cumprimento. Pra quê? Ó, excelência, juiz, nós temos um instrumento aqui e a empresa não está cumprindo. Faça a empresa cumprir essa determinação, sobre pena de multa, enfim, tudo mais. Ok? Vem comigo. E o acordo coletivo? Fala pra mim, Roberto. Falo, já falamos aqui, mas vamos reforçar aqui esse conteúdo. O acordo coletivo é a negociação celebrada entre um sindicato dos trabalhadores, uma ou mais empresas, dessa forma, estabelecendo regras da relação de emprego entre as partes. A representação dos empregados na empresa. Falamos disso, né? É lá no artigo 11 agora da Constituição Federal. As empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Não representa administrativamente nem judicialmente. É só internamente. E esse camarada agora, nos termos do artigo 510-D, tem direito à estabilidade. E agora, vamos entrar na reforma trabalhista. Separei aqui os principais temas da reforma trabalhista para a gente ver no próximo bloco. Já, já estamos finalizando o nosso curso. Roberto já falou isso há três blocos. Tenha paciência. Falta pouquinho. Vamos chegar lá. Só mais um poquitinho de tempo para você se ver livre de mim. Ou não, né? Temos processo de trabalho ainda. Beijo no coração. Tchau.